Oiê, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Então, gente, hoje, né, eu sei que eu tô um pouco sumidinha daqui, bem sumida, né, dos vídeos, mas é porque aconteceu muitas coisas, né, e aí eu não, não deu pra me aparecer, né, mas agora, gente, eu pretendo voltar com as rotinas dos vídeos aqui no canal, tá, uma vez ou duas vezes por semana, tá bom? E hoje, gente, eu tenho uma super novidade, que não é novidade, né, que vocês vão saber, cachorros, né, como sempre. Gente, eu vou viajar, bate e volta, na verdade, né, pra praia. Então, eu vou levar vocês, né, no vlog do meu dia é diferente, que eu vou fazer alguma coisa diferente. Gente, ignora os olhos dos cachorros, porque aqui não dá. Trovão! Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha mochila, que eu tenho que levar umas coisinhas, né, claro, que eu vou pra praia, aí a gente pretende ir, então eu vou levar vocês, tá bom? É um vlog do meu dia mais diferente, tá bom? Então é isso. Então, gente, aqui as coisas que eu pretendo levar numa mochila, tá? Eu já mostro minha mochila pra você, que eu... Ah, ela tá aqui. Gente, eu tenho que colocar tudo isso daqui ali dentro, e vai ter que dar. Então, gente, eu pretendo ir com essa... Barulhos, né? Eu pretendo ir com esse short lá, que é o shortinho mais curtinho que eu tenho também, não vou com short, né, longo, pra praia. Ah, eu já peguei meu biquíni aqui, meu biquíni, né, que é a parte de baixo, né, que eu vou usar também. E aqui o shortinho. Ah, e aqui eu peguei um vestido, porque a gente vai almoçar, né, se a gente sair de lá, tem um vestido. Gente, lembrando que hoje é domingo, tá? Dia 13 de fevereiro, tá bom? E a gente vai amanhã, que é a folga do meu esposo. Então, aqui eu peguei a blusa, mas aqui ele vai... É pro meu esposo, né, ele vai usar amanhã, na hora que nós sair, então... Porque a gente, né, não dá pra ir sem blusa. Aí ele vai com essa e já vai colocar o short por baixo da roupa dele. Aí já vai dar uma economizada, né, vai dar uma murchada na mala. Aí eu vou levar o meu short jeans velho de guerra, ó. Mas ele não super certo, né? Porque vai sair de lá, gente, e eu me precavio, né? Aí ele tem duas toalhas, uma pra mim e uma pra ele. Eu pretendo também levar saída de praia, mas eu não sei. Não sei se eu vou levar ainda. Aí eu peguei essa camiseta aqui pra na hora que nós vir, né? Que ele vai com uma limpinha daqui, mas a hora que a gente vir, né? Aí ele vai com essa daqui. O cachorro pirou. Vem! Olha lá. E a neguinha tá aqui. Gente, não sei pra cá, a neguinha tá muito, muito, muito ciumenta, né, neguinha? Muito louca. Louca mesmo. Ela não suporta o trovão. Então, gente, é isso que eu quero levar, tá? Então, gente, é isso que eu pretendo levar, né, pra praia. Eu não quero levar montanheira de coisa, né? Eu já coloquei a calcinha também e uma cueca pro meu esposo, né? Que tem que levar, né? Gente, a imagem aqui, a qualidade tá péssima porque tá de noite. E aqui no meu quarto não tem a luz muito legal, entendeu? Então, vai ter essa qualidade mesmo, vocês entendem, né? Então, gente, eu já coloquei a calcinha também, né, pra na hora de voltar. Eu ia de macacãozinho, mas a gente vai de moto. Então, é ruim, né, porque vai tá muito frio. Então, eu coloquei uma calça pra mim, amanhã já separei uma blusa e um bode, né? Vai ser com isso que eu vou. Eu não sei se eu separo um bode, porque vai que eu não gosto de biquíni, né? Não sei. Separe o maiô, porque eu tenho o maiô também, né? Ah, gente, eu vou colocar as coisas dentro da mochila, vou ver se vai dar tudo dentro da mochila, né? Também tem que tá vendo isso. E se der, eu coloco um bode também, né? Pra dar uma, né, uma esbaratinada. É, gente... Gente, vocês acreditam? Eu não tenho... Trovão, o que é isso? Então, gente, o problema é que eu não tenho protetor solar. Então, eu não sei o que que eu faço, sabe? Eu vou levar, pra passar no corpo, eu vou levar o de osso. O que tem, gente? Pobre tem que saber reciclar, né? Vou levar essa tiara aqui, porque o cabelo vai ficar feio, né? Gente, eu não tenho creme de pentear. Eu acho que eu vou esvaziar um potinho meu aqui e vou levar com creme de pentear, né? Porque meu cabelo vai ser horrível. Horrível, horrível. Ai, meu Deus, eu tô com a... Gente, meu guarda-roupa é assim. Minha sogra arrumou pra mim, mas tá uma zona, uma zona, uma zona aí. Ó, gente. O protetor solar que eu tenho tá assim, sujo de maquiagem, ó. E eu vou levar ele pra passar no corpo. Que eu sou dessas. Não tem tu, vai tu mesmo. Sabe? Vai ser isso. Aqui tem um negocinho que eu vou levar, tipo um lip tint. Pra ficar, né? Fazer umas fotos lá. Eu vou pegar a escova. E é isso, gente. Aí eu vou guardar as coisas aqui. Ó, eu peguei também uma escova. Peguei esse... Esse negocinho aqui, que ele é tipo um protetor. Ó, protetora. Ele é aquele, ó... É... Como é que fala? Ó. Ele é da... Meu, esqueci da Nina Secrets. Que é um blush, né? Que dá pra usar no lábio e na bochecha. E eu amo usar ele no lábio. Ele tem uma corzinha bem natural. Bem natural. Ah, eu já coloquei um desodorante, né? Pra nós não ficar podes também. Então, eu não sei que pote que eu vou desvaziar. O vazio que tem aqui é esse daqui, ó. Mas olha o tamanho desse pote. Tem necessidade? Não. Eu vou só ir... Bate e volta, né? Não sei o que eu faço na minha vida, gente. Eu sei que eu tenho que colocar documento, né? Essas coisas. Gente, eu vou aqui me virar e mostro pra vocês depois, tá bom? Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Agora é 5h12 da manhã. A gente já sai daqui 5 horas, né? Mas estamos esperando uns pelos outros. Eu acordei mais cedo, já me troquei. Não tomei banho, já me arrumei. Já terminei de arrumar as malas, né? A mochila, no caso, né? Malas. A mochila. Coloquei os chinelos, chinelos. O negócio pra não assentar, gente. Arrumei um pano lá. Pra não assentar lá na areia. E é isso, gente. Ah, eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez, gente, que a gente vai de moto, né? A gente já foi, claro que a gente já foi pra praia, mas nunca de moto. Então, é a primeira vez que a gente vai de moto, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente, uma conquista nossa, né? Mas do meu esposo, né? Que batalha ocorreu atrás, que eu não mostrei aqui no canal, tá? E eu vou mostrar pra vocês a conquista que ele teve esse ano. Graças a Deus. 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 . . . Então gente, cheguei aqui na escadaria da Penha para descer, aí eu vou mostrar para vocês, é muito bonito, é tipo um negócio isolado, sabe a praia isolada? Fica aqui no Guarujá. Ah, vou mostrar para vocês, olha gente, está vendo? O que? Estou gravando no chão, olha como é bonito. Mas demorou mais ou menos as duas horas para chegar aqui, demorou muito, muito longe. Mas vale a pena, olha que lindo. . . . Nossa, que lindo! . 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 Olha que lindo Então gente, voltei Agora já deve ser quase duas horas da tarde Gente, eu não gravei muito Porque a praia depois encheu demais Aí eu tava só ficando dentro da água também Aí nós já almoçamos No restaurante aqui também Aí também, também, também Aí agora a gente tá fazendo uma trilha Depois do almoço, né? Muito legal Pra ir numa piscina natural Aí eu vou gravar pra vocês aqui, tá bom? Olha que lugar lindo Lindo Mas tem muito inseto aqui Muito inseto Gente, agora já é quatro horas A gente vai pegar nosso beco pra ir embora, né? A gente tem que parar em dois lugares ainda Então a gente vai demorar um pouco Vou mostrar pra vocês mais ou menos Onde que eu tava agora Aqui é essa praia do marido Fala que é do marido É do marido? Mar casado Mar casado Que é o que? É aqui o... Que é essa parte aqui, né? E ele se encontra Com essa... Tá vendo que é dois... Tipo dois de mar E ele se encontra bem ali, ó Entendeu? Aí aqui, ó, gente Vocês estão vendo aqui? É o hotel É o Jequitimar Guarujá do Silvio Santos Entendeu? É... Bem, bem, bem grande Olha, ele vai até ali É enorme, gente Muito chique, né? Gente, a água bem limpinha Bem branquinha Dá pra ver os pés Então, gente Agora eu tô indo embora Ou a... Como é que fala? Do Éden e do Mar casado Não, eu vim nessa do Éden E do Casado Mar casado, né? Eu vim nessas duas Eu gostei, gente Das duas Muito, muito, muito Nós ia... Nós pegamos uma trilha pra ir naquele... Que é na... Piscinas Naturais Só que a gente não achou Aí quando a gente chegou nessa Que a gente viu Que era só a gente ter seguido A gente só deu viagem perdida Nossa, os bichos tudo mordendo a gente Que é um... Cês viram, né? Que eu mostrei um trechinho Que é só mato, né? Ai, gente, eu amei Aqui o Guarujá Eu acho que eu só vim quando era criança Então eu não lembrava Mas eu acho que eu não vim nessas pré aqui, não Tá? Agora eu vou embora, gente Aí eu vou me trocar, né? Que eu tô de biquíni ainda Ó Gente, eu fiquei bem com marca, ó Eu fiquei com marca Graças a Deus, né? Aí nós já tá indo embora, gente Eu não vim sozinha, tá? Eu esqueci de dizer Eu vim com o primo levando Que é o Bu, né? Que é meu primo A esposa dele Meu cunhado E um amigo deles Nós três viemos de moto Nós três assim, né? Nós seis viemos em três motos Foi bem legal Agora é quatro horas E a gente tem que ir, né? Nós tá na rua dez e cinco horas Então, né? Temos que ir Minha filha também deve entrar muito saudade de mim Então Eu vou ir, gente Então, gente Deixa eu fazer as minhas considerações finais, né? Hoje já é outro dia Eu já tô editando esse vídeo Então eu vim fazer minhas considerações finais Gente, eu amei A praia de Guarujá, gente É uma coisa assim Fora do normal A praia bem, mas bem azulzinho Eu nunca tinha ido na praia do Éden Que foi a primeira que eu fui Que eu mostrei pra vocês primeiro Gente, é uma praia muito linda Muito linda Sabe? Paredesia Que parece uma ilha Cheia de pedra Nossa, é muito linda Muito linda mesmo A areia toda branquinha Mas depois, gente Ela é muito pequena Sabe? A praia é pequenininha Então ela encheu demais Aí a gente foi almoçar E a gente já tava com o plano De ir numa piscina natural Que foi a que eu mostrei pra vocês No caminho Indo depois do almoço Só que Não deu certo A gente não achou Aí depois que a gente foi pra praia do marido lá Que é do Do casado Minto, é do casado Que a gente viu Que a praia ficava Era só a gente descer Que a gente já encontrava As piscinas naturais, né? Mas a do casado Também foi ótima Nossa, foi muito linda É muito linda Essa do casado, gente Fica perto do hotel Lá do Silvio Santos Jequitimá, Guarujá O Jequitimá, Guarujá Fica bem assim na frente mesmo Da praia, sabe? Dessa do casado Gente, é tipo Uma coisa muito, muito, muito linda mesmo Essa praia As duas, né? Toda a praia ali do Guarujá É muito linda, gente Essas daí que a gente foi A primeira Tipo num lugar que eu acho Eu acho Que ele era privado Essa praia Porque tem bastante condomínio E ele tinha um portão Mas não tem mais esse portão Todo mundo entra lá E a gente tem que pagar A gente tinha um estacionamento Pra deixar a moto, né? Eu acho que foi Dez ou foi quinze reais E a gente ficou Até o meio dia lá E depois a gente colocou Depois a gente foi Pra outra praia E teve que pagar mais Pra estacionar Em outro lugar, tá? Gente, o que é caro lá É comes e bebes É caríssimo Tipo assim Em vista da praia grande Não que as coisas Estejam muito baratas lá Mas em vista da praia grande Ela é muito caro Uma porção de batata É oitenta reais E a gente não comeu nada disso A gente foi lá no mercado A gente comprou pão Essas coisas A gente comeu Na praia De café da manhã E depois a gente foi almoçar Num lugar, gente Bem, bem ruim Gente, eu só não sei O nome do lugar Gente, a comida horrível Horrível, horrível, horrível Mas também foi tipo assim Vinte e cinco reais por pessoa Era o lugar mais barato que tinha O resto dos lugares, gente Era oitenta, cem reais Setenta reais um prato Era tipo uma coisa surreal de cara Entendeu? Então o que é caro por lá mesmo, gente É o... É pra você se alimentar, né? Um picolé Pra vocês terem ideia Um picolé Que eu fui pra comprar Nessa praia do marido Foi nove reais De coco, né? Era tipo que bom Nem nada Era nove reais Um picolé de fruta Qualquer fruta Nove reais Então, tipo assim Coisas assim De comer água Essas coisas são super caras Então Se vocês for pra lá Né? Eu sugiro que vocês vão Pra essa praia do Éden Primeiro Gente, vocês vão amar É maravilhoso Eu quero voltar assim lá Muito E a gente nunca tinha ido Gente, eu nunca tinha ido Pra praia de moto Foi tipo assim Muito, muito, muito legal Gente Nossa, a experiência Uma experiência fantástica E a novidade Que eu queria contar Gente, que eu Pareci só um trechinho Que eu fiquei procurando Aqui no meu celular Resetou todas as imagens Então eu perdi Muita coisa A novidade Que eu queria contar A vocês Era que meu esposo Comprou uma moto nova Uma moto nova Vermelha Pra ele trabalhar Até, né gente Porque ele é motoboy Então ele trabalha na rua E graças a Deus A gente conseguiu Comprar uma moto Nova, né Pra ele trabalhar também A dele tá até Guardada ali A velha Que a gente pretende Arrumar mais pra frente Mas ele tá com essa moto nova E eu deixei só um trechinho Aparecendo, gente Porque eu ia colocar Umas imagens bonitinhas Mas eu perdi tudo, tá Me desculpem Tá bom? Então é isso, gente As considerações finais Foram essas, tá Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gente, eu amei fazer Eu vou aparecer sim É que vai ter muitos vídeos legais Muitos vídeos novos Eu pretendo fazer vídeo de maquiagem Eu pretendo fazer vídeo de maquiagem Eu pretendo fazer vídeo de 5 Entendeu? Mas minha vida agora Tá uma loucura Depois eu conto mais pra vocês Tá indo correr dos vlogs aí Eu conto pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo Eu espero que gostem, tá Se você for novo por aqui Se inscreva Tá? Deixa aquele like Pra ajudar aqui eu E compartilha com um amigo E me siga lá no Instagram Que é Arroba Letícia Pedrosa 20 Até o próximo vídeo Tchau